Oi pessoal, meu nome é Fábio, gravando uma série de vídeos sobre maratona, tá chegando a Maratona de São Paulo e esse vídeo aqui é parecido com o vídeo anterior, no vídeo anterior eu falei quantos quilômetros por semana na preparação para maratona e esse vídeo aqui é quantas horas por semana na preparação para maratona, ok? Porque tem gente que não treina por distância, treina por tempo, pra mim é um pouco estranho porque eu não faço desse jeito, mas eu já ouvi falar que é bem interessante essa forma de treinar, então bora! Não custa reforçar que isso aqui que eu estou falando é só uma referência, tá? Só para ter uma ideia, cada pessoa tem uma realidade própria aí, então o ideal é que você tenha um planejamento aí, alguém te orientando, ok? Mas só para ter uma ideia, a quantidade de horas por semana é um pouco mais complicado em relação à quantidade de quilômetros, porque quando eu falo em quantidade de quilômetros, é só corrida, certo? Mas quantidade de horas pode ser, além de corrida, um fortalecimento, algum outro tipo de exercício aí, cross-training, né? Natação, bike, enfim, outros exercícios além da corrida. Mas para ter uma referência aí, quando os seus treinos são majoritariamente corrida, umas cinco, seis horas acumuladas na semana, já é suficiente para você se preparar para uma maratona, ok? E aí quem corre mais rápido vai fazer uma quilometragem maior, quem corre mais lento uma quilometragem menor, não tem problema, ok? Eu acho que dá para ter uma referência aí, se colocar um alvo de seis horas por semana, ou até sete, tá ótimo já. Eu atualmente estou passando bastante desse acumulado porque eu estou treinando bastante natação, bastante bike, bastante corrida, então aí estou de 10 a 14 horas por semana acumulada, mas é outra realidade, ok? É a parte de corrida, eu estou fazendo aí umas cinco horas, mais ou menos, e considerando que eu estou fazendo outros treinos, já está na meta, meta atingida, está pago. E aí eu queria saber de você, você está se preparando aí para a maratona, já se preparou? como que é a sua experiência, como foi a sua experiência, ou como você planeja, se algum dia você quiser fazer a maratona. Deixe aí seus comentários, dúvidas, críticas, sugestões, elogios, opiniões, compartilhe sua experiência. Tamo junto, boa preparação, abraço! Falou! Falou!